Uma infernidade fatal levando essa mulher a óbito Eu repreendo do poder e da autoridade que há no teu nome E profetizo que vai ter vitória, que vai ter milagre e que vai ter conquista Deve que de cada na súbia Porque eu libero uma palavra de uma lei profética Que o milagre dela hoje já virou notícia Porta a palma pra Jesus Oh, Deus me reteneu esse ângulo Exaltado é teu nome, meu rei Oh, Deus me reteneu esse ângulo Troca esse fundo musical aí, por favor Troca por outro aí, vai passando aí que eu vou ver Senhor da Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 16 Ai, meu Deus do céu Senhor da Samuel, capítulo de número 5, versículo 16 Eu quero perguntar se a Márcia está entre nós A pessoa de nome Márcia Mas ela não foi revelada ontem? Não, não é essa não A Márcia que eu estou falando Eu vejo como se fosse alguém com uma enfermidade, irmão Essa pessoa está enferma Se não está aqui, você conhece Levante a sua mão rapidamente Essa pessoa não está aqui Quem é? Está onde? Está na casa dela Ela está na casa dela É aqui na cidade? É? Coloca a mão no teu coração Senhor, onde quer que a Márcia esteja nesse momento? A enfermidade maligna eu te repriego no não poder e na autoridade que é no nome de Jesus A palavra de Deus diz que aquilo que nós ligarmos na terra Será também a ser ligado no céu Que partem retirada, né, velho? Que de quem me der Márcia Porque a Márcia não descerá a cova Porque o meu Deus hoje visita a sua vida E lhe entrega a cura Porque ele é Deus e ele é velho Faz isso, Espírito Santo Em nome do teu Filho que vive e reina pra sempre Amém E amém Bata a palma pra Jesus Se você puder, traga ela na igreja amanhã Tá? No nome de Jesus Segundo a Samuel 5, 16 Quantos encontraram? Diga amém Amém Diga, ele zama Ele zama E ele ada E ele velete E ele zama E ele ada E ele velete Um dos seus assentos Glorificando e adorando Ao nome santo Do Senhor Jesus Aleluia 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 Ah meu Deus Deus lhe Aleluia Deus só Deus só Derraça Aveля Aleluia 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 Amém Aleluia 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 Você vê que Deus é Deus que dá livramento? Deus é Deus que dá livramento. Presta atenção na revelação para você entender. Você sabe que tem gente que Deus quer dar livramento, mas é teimoso? Hoje Deus está dando livramento teimoso aqui. Eu vejo, presta atenção, eu vejo alguém andando em um veículo aqui. E você sabe quando você aperta no freio e você tem que bobear duas, três vezes para você sentir o teu freio pegar? E o pior, o Espírito Santo de Deus diz que você sabe que você tem que parar esse carro. Mas ainda hoje, alguém disse para você, você tem que parar esse carro para consertar. E para que você saiba que foi Deus que falou contigo, que está falando contigo aqui. Você disse assim, amanhã eu vejo o tempo. Só que eu vejo Satanás tentando criar uma situação para tu primeiro fazer uma viagem em uma cidade próxima daqui para só depois tu parar o carro. O Senhor vai dizer, não faz isso. Porque seria a última viagem que tu ia fazer. Eu vejo Deus fazendo um carro capotar. E Deus quer cancelar o teu funeral. Onde é que tu estás? Esse é teu. Está aqui. Eu vou dizer uma coisa bem sincera. Quando eu passo na revelação, depois, não venha depois do culto dizer para mim. Ah, pastor, era eu. Vem orar por mim. Eu não oro. O mistério é aqui. Não oro para ninguém em particular. Aqui não tem estrela. O único que brilha é Jesus. Então, se não é reloque, está aqui. Se tu crer ainda além do livramento, Deus ainda vai te surpreender. Porque esse carro não é mais teu. Como assim, pastora? Deus quer te dar outro. Porque com esse diabo não te mata mais. Onde é que tu estás? Eu estou esperando você vir aqui na frente para mim ter esse evento na tua vida. Onde é que você está? Doe uma. Está aqui, irmão. Se tivesse a pessoa em casa, eu ia dizer, está em casa. Se eu me disse que é um homem, ele está aqui dentro. Onde é que tu está? Quem está com essa coisa? Onde é que tu está, irmão? Ele está aqui dentro. Ó. Tem gente que até para receber o livramento é ruim. É tu, irmão. Então corre aqui no nome de Jesus. Bate palma para Jesus. Passou? É tu, irmão? Ei. O teu carro está... Cadê a chave desse emprego? E daí? Cadê a mulher dele? Que nem te deixava e muria. Tem coragem, mas a morena está inteira. Tem coragem. A gente brinca mais a sério, irmão. Estrena a mão para cá. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Deus está te dando um grande livramento nesse dia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Teve um tempo na minha vida que eu fiquei mais de nove meses sem carro. Eu quis questionar com Deus. E o Senhor dizia assim para mim. Eu estou te dando um livramento e tu não o sabes. Para esse carro e coloca no conserto. Porque tu não estaria aqui amanhã no encerramento dessa campanha. E eu não vim para a Leizóis Paulista para cancelar uma campanha no meio. Ainda que o teu corpo estivesse no meio da igreja, a gente ia terminar essa campanha. Mas como Deus é lido e te ama, não vai ter nem o velório e tu vai estar presente para cantar vitória. Porque Deus é lido. Bate palmas para Jesus. Amém? Eu não posso descer do lado. Está despeito pela frente do inimigo. Depois do culto, eu quero ir ao teu carro. Está bom, irmão? No nome de Jesus Cristo. Tem algum mecânico aqui? Tem, irmão? Aí. Vaz. Aproveita, meu irmão. Aproveita. Aproveita, meu irmão. Como é que é? Aproveita, meu irmão. Pai, aproveita a bênção. Não é não? Moço, pelo amor de Deus. Amém? Que a gente faz uma coisa. Ontem eu não preguei, só foi regulação. Eu disse para Jesus que hoje eu vou pregar. Aleluia. Eu estou com a mensagem todinha. Pois é. Só que hoje, irmão, eu tive uma revelação essa madrugada de uma mesa muito grande. Só que acredite. Você sabe que matinha na mesa para me comer? Abacaxi. Oh, Glória. Só que o abacaxi já estava tudo tirado a casca. Eu disse, Jesus, e quem é que vai tirar essa casca mesmo? Então, quando tu com o teu irmão diz assim, se Deus tiver de descascar o abacaxi, Tu falou baixo por quê, irmão? Está com medo de apanhar dele? Eu disse, se Deus tiver de descascar o abacaxi, Ele vai descascar. Mas o mais importante é que Ele já está aqui. Só que, irmão, você vai te falar, meu Jesus. Segundação é o capítulo de número 5, versículo número 16. Nos fala três nomes. Elisama, Eliada e Elifelete. Falar de Davi não é fácil. Até mesmo porque, quantas e quantas vezes nós questionamos a escolha de Deus. Não é diferente comigo e contigo. Quando a gente tem que falar, meu Jesus, eu vou te falar, meu Jesus.